Este documento traz orientações para apoio à gestão da testagem rápida para diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis e hepatites B e C nos territórios, atualizado no ano de 2024 pela equipe de diagnóstico do Departamento de HIV e AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. O objetivo do documento é apoiar a gestão dos testes rápidos por parte dos territórios, apresentando as principais atividades desenvolvidas, os sistemas utilizados, os documentos de referência e os papéis e responsabilidades dos atores envolvidos. Tem como público-alvo as equipes responsáveis pela gestão de testes rápidos imunocromatográficos para HIV, sífilis e hepatites B e C. A equipe de diagnóstico do Ministério da Saúde, em parceria com as coordenações estaduais e municipais, tem trabalhado para descentralizar o uso de testes rápidos na rede, auxiliar na organização do processo de trabalho para oferta de testes rápidos e para qualificar os procedimentos e os dados de testagem. Os testes rápidos imunocromatográficos são testes simples, de fácil execução, confiáveis e devem ser executados por pessoas capacitadas. O Ministério da Saúde distribui testes rápidos para as 27 unidades da Federação, 22 capitais e 34 distritos sanitários especiais indígenas, os de SEI, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao diagnóstico do HIV, da sífilis e das hepatites virais B e C, sendo que as coordenações são responsáveis por construir a rede de capilaridade e distribuir os testes rápidos nos territórios para oferta em serviços de saúde e ações extramuros, que permitem o acesso a locais remotos e ao alcance das populações-chave. A equipe técnica do Ministério da Saúde gerencia uma série de ferramentas para a garantia da qualidade da testagem rápida, sendo elas a elaboração de conteúdo técnico e critérios dos termos de referência para aquisição anual de testes rápidos, a disponibilização de cursos de capacitação em plataformas de educação à distância sobre o diagnóstico dos agravos e a realização de testes rápidos, O monitoramento de avaliações de desempenho, realizada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, onde são avaliadas a sensibilidade e a especificidade de todos os lotes de testes rápidos recebidos pelo Ministério da Saúde. Nesse caso, só são distribuídos para a rede de testagem rápida os lotes dos testes rápidos que forem aprovados nessa avaliação. O fomento e o monitoramento das rodadas da avaliação externa de qualidade para testes rápidos, a EQTR, que abordaremos com mais detalhes a mais à frente, e o monitoramento e contribuição para as investigações das intercorrências reportadas às empresas fornecedoras de teste rápido, que também será abordada mais à frente. Além disso, a equipe técnica do Ministério da Saúde tem como atividades elaborar e atualizar diretrizes para o uso dos testes rápidos nos fluxogramas de diagnóstico na rede de atenção à saúde, monitorar o horizonte tecnológico e levantar evidências sobre a qualidade dos insumos disponíveis, contribuir em melhorias dos sistemas de informação utilizados no processo de testagem rápida, como o SyslogLab, o GAL e o ESUS, manter diálogo constante com as coordenações para atualizações sobre os testes rápidos fornecidos pelo SUS, realizar encontros periódicos com as referências técnicas em diagnósticos e atualizar as recomendações nacionais de acordo com a legislação sanitária vigente, a exemplo da RDC da Anvisa nº 786, de 5 de maio de 2023 e suas atualizações. Falando sobre a atuação das coordenações estaduais municipais de IST, HIV, AIDS e hepatites virais no âmbito da testagem rápida, é importante reforçar a autonomia das coordenações no delineamento e na execução das atividades relacionadas ao diagnóstico e monitoramento das IST. No entanto, algumas atividades são consideradas essenciais, sendo elas a definição de uma referência técnica em diagnóstico para dar suporte às equipes e assegurar a qualidade do diagnóstico no território, participar dos eventos e webinários ofertados pelo DAT relacionados à testagem rápida e ao diagnóstico, estabelecer e manter o fluxo de distribuição, ou seja, a rede de capilaridade de testes rápidos, manter atualizados dados cadastrais, informações da rede de testagem e monitorar as ferramentas nos sistemas do DAT, como o SyslogLab e o Lab Gerencial, promover capacitação dos profissionais da rede para o uso dos sistemas de informação, monitorar indicadores de consumo e da rede de capilaridade de testes rápidos, incentivar a participação e monitorar rodadas de A e QTR da rede, incentivar a capacitação dos profissionais da rede por meio das plataformas EAD, promover capacitações práticas para a rede sobre testagem rápida e diagnóstico das IST, HIV, AIDS e hepatites virais, acompanhar e dar suporte com relação às notificações de intercorrências com testes rápidos, orientar os serviços de saúde sobre a focalização da testagem, implantar, realizar controle logístico e monitorar o consumo e a distribuição de autotestes de HIV, realizar controle logístico dos testes rápidos, minimizando riscos de perda por validade, bem como providenciar armazenamento e transporte adequados seguindo o guia de recebimento de insumos, e por fim, atualizar os profissionais da rede sobre as diretrizes vigentes para o uso de testes rápidos. Para mais informações, siga conosco, pois abordaremos na sequência cada um desses assuntos. Essa página do documento diz respeito às referências técnicas em diagnóstico. O Ministério da Saúde recomenda que cada coordenação ou gerência estadual e municipal de IST, HIV e hepatites virais possua pelo menos um profissional responsável para ser o representante oficial da coordenação e para subsidiar os serviços de saúde de seu território em assuntos relacionados ao diagnóstico dessas infecções. Nesse sentido, é importante que o profissional escolhido para ser a referência técnica tenha expertise em diagnóstico e testagem rápida e tenha uma boa articulação com os serviços de saúde, com os laboratórios e a organização logística local. O Ministério da Saúde realiza encontros periódicos com as referências técnicas para atualizá-los sobre as diretrizes nacionais relacionadas ao diagnóstico dos agravos e trocar experiências, de forma que as diretrizes estejam sempre alinhadas com as realidades dos diferentes territórios brasileiros. São adquiridos de maneira centralizada pelo DAT testes rápidos e monocromatográficos utilizados no diagnóstico da infecção pelo HIV, sífilis e hepatites B e C. E a distribuição do insumo, que é feita para o DICEI, para os estados e o Distrito Federal e para capitais desvinculadas, é gerenciada através do SyslogLab, que é o Sistema de Controle Logístico de Insumos Laboratoriais, que pode ser acessado através do endereço sysloglab.ids.gov.br e o e-mail da equipe de suporte sysloglab.ids.gov.br pode ser utilizado em caso de dúvidas referentes ao uso do sistema. A rede de capilaridade que corresponde ao fluxo logístico a ser utilizado por cada território deve ser construído pelos gestores locais no SyslogLab. Para informações de como construir a rede de capilaridade no sistema e dar acesso aos profissionais de cada nível da rede, acesse o SyslogLab, clique em Rede de Distribuição e após em Manual. Além disso, há um vídeo explicativo através do link ou QR Code nessa tela. As solicitações de testes rápidos são realizadas mensalmente pelas instituições que gerenciam os estoques, controlam o consumo e monitoram a finalidade de uso dos testes. O preenchimento do sistema deverá ser realizado até o dia 10 de cada mês pelas coordenações estaduais e municipais e cada território deverá decidir os prazos internos de suas instituições para o preenchimento do sistema. Informações quanto ao preenchimento e consolidação das informações do boletim estão disponíveis no SyslogLab na aba Documentos em Manual e Vídeos Boletim. O SyslogLab é dividido em dois módulos, o mapa e o boletim. O mapa é utilizado para o controle e monitoramento da movimentação dos estoques dos kits fechados de testes rápidos nas instituições para registros de recebimento, entrada, saída e pedido de ressuprimento. Já no boletim, é feito o monitoramento da utilização dos testes, registros de testes perdidos, testes inválidos, em qual situação o teste foi realizado e informações consolidadas dos testes com resultados reagentes. É importante atentar-se para a diferença de que no mapa os registros são feitos em números de kits e no boletim os registros são feitos em números de testes. As unidades de saúde são responsáveis pelo preenchimento mensal do seu mapa e boletim, enquanto as coordenações estaduais, regionais e municipais são responsáveis pela consolidação das informações dos mapas e dos boletins de todas as suas instituições vinculadas. Informações quanto ao preenchimento do boletim podem ser obtidas no vídeo explicativo disponível no SyslogLab. Dúvidas referentes ao preenchimento do mapa e assuntos relacionados a ressuprimento devem ser enviados ao e-mail testerápido.gov.br e dúvidas referentes ao preenchimento do boletim e assuntos técnicos devem ser enviados ao e-mail diagnóstico.gov.br Como sistema de informação, temos também o GAL, o Gerenciador do Ambiente Laboratorial, que é utilizado na informatização dos exames laboratoriais e testes rápidos realizados em instituições públicas. Para obtenção do acesso, entrar em contato com o gerente estadual ou distrital de sua localidade conforme contatos disponíveis no link abaixo. Além do GAL, temos o e-SUS, que é um sistema para registro de procedimentos e cuidados prestados na atenção primária de saúde aos usuários do SUS, tal como a oferta e realização de testes rápidos. Para mais informações, acessar o link abaixo. O uso de um ou mais sistemas de informação em cada ponto da rede devem ser avaliados pela gestão local, de acordo com o tipo de serviço e suas ações no diagnóstico e monitoramento do HIV, AIDS, sífilis e hepatites virais. Essa parte do documento fala sobre o monitoramento de indicadores. O monitoramento de indicadores é uma importante ferramenta para a análise crítica dos resultados, contribuindo para a melhoria contínua, além de guiar o processo de tomada de decisão. Os indicadores de capilaridade refletem a cobertura da rede e a adesão das instituições à utilização do SyslogLab. Podemos observar o número de instituições vinculadas na rede de capilaridade, com boletim fechado, com boletim fechado no prazo estipulado e com boletim com dados válidos. Já os indicadores de consumo servem para o monitoramento da utilização dos testes rápidos. Podemos observar o número de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C realizados, reagentes, perdidos e inválidos. Para o monitoramento de indicadores, estão disponíveis no SyslogLab relatórios, que podem ser extraídos em formato de planilhas, e um painel interativo com dados do boletim, que vamos ver no próximo slide. Informações quanto à extração de relatórios e o monitoramento de indicadores estão disponíveis no SyslogLab, no sysloglab.aids.gov.br, na aba Documentos, em Manual e Vídeos Boletim. Além disso, coordenações estaduais e municipais podem utilizar o Lab Gerencial para monitorar indicadores e gerenciar a capilaridade da testagem rápida no território. Para isso, acesse labgerencial.aids.gov.br, localize a aba Relatórios no menu lateral. Lá, você pode chegar em Relatórios de usuários, Mapa mensal para avaliação da distribuição, Boletim mensal para avaliação e uso, Ressuprimento mensal e status da capilaridade. Continuando a fala sobre o monitoramento de indicadores, para acesso ao painel interativo disponível para consulta por todas as coordenações estaduais e capitais desvinculadas, acesse o SyslogLab e clique em Relatórios e, em seguida, em Painel. Após a seleção, uma nova guia abrirá com o painel interativo. O painel permite a seleção dos agravos, como HIV, sífilis, hepatites B e C, do ano que se pretende avaliar, onde poderão ser visualizados os dados para cada um dos meses do ano, e dos diferentes indicadores, como o número de testes realizados, reagentes, perdidos e inválidos, como pode ser visto na imagem abaixo. A avaliação externa da qualidade para testes rápidos é uma importante ferramenta que permite que as coordenações do território e dos serviços de saúde monitorem a qualidade da testagem rápida na rede de atenção à saúde e promovações corretivas. Trata-se de uma avaliação de desempenho na execução dos testes rápidos e tem caráter educacional, não punitiva, gratuita e com emissão de certificado a cada rodada e destina-se a todos os profissionais dos serviços de saúde pública que atuam realizando testes rápidos em sua rotina. O programa EQTR é ofertado pelo Ministério da Saúde e visa subsidiar os serviços de saúde no cumprimento dos requisitos de qualidade previstos na RDC 786, de 5 de maio de 2023, publicada pela Anvisa. A EQTR é composta por rodadas teóricas, com questões sobre a execução de testes rápidos e procedimentos preconizados nos manuais técnicos de diagnóstico e rodadas práticas, onde há a execução de testes rápidos e interpretação de resultados utilizando amostras do painel enviado pela equipe da EQTR pelos profissionais, onde os resultados são enviados à equipe da EQ para avaliação. No site da EQ, há um vídeo explicativo sobre como as coordenações podem construir a sua rede EQTR e utilizar o portal AEQTR através do link abaixo. Além disso, a equipe pode ser contatada para dúvidas ou apoios necessários através do e-mail equipeaeq.gmail.com. Essa página do documento fala sobre a testagem focalizada. A testagem focalizada tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico oportuno da infecção pelo HIV para pessoas em situação de maior vulnerabilidade ao HIV, visando priorizar pacientes de saúde pautadas em equidade na oferta de serviços públicos e no cuidado integral aos usuários do SUS. Dentre as estratégias da testagem focalizada, estão a oferta de testes rápidos nos serviços de saúde, a oferta de autoteste de HIV, a oferta de testagem extra-muros para as populações-chave e prioritárias, a oferta de testagem para parcerias sexuais de pessoas vivendo com HIV ou AIDS e a oferta de testagem para o HIV em serviços de urgência e emergência. Todas essas estratégias são discutidas no documento Guia Rápido de Testagem Focalizada para o HIV, disponível no link e no QR Code abaixo. Sobre o autoteste de HIV, a OMS recomenda o autoteste desde 2016 como uma estratégia adicional para aumentar a autonomia do indivíduo, descentralizar os serviços e criar demanda de testes de HIV entre aqueles que não alcançados pelos serviços ou que precisam ser testados com maior frequência devido à exposição contínua ao risco. Fica o alerta que sempre que for possível ofertar a testagem rápida, o autoteste não deverá substituí-la. Além disso, o autoteste serve como triagem. Em caso de autoteste reagente, o indivíduo deve procurar a unidade de saúde mais próxima e realizar um dos fluxogramas completos disponíveis no manual técnico para o diagnóstico do HIV. Conforme nota técnica nº 26 de 2024, publicado pelo Ministério da Saúde, a distribuição de autotestes pode ser também utilizada na avaliação de início ou continuidade da PrEP, nos casos em que a testagem rápida não estiver disponível, favorecendo o acesso dos usuários à profilaxia. Aqui temos o QR Code e o link disponíveis para o acesso ao documento da OMS sobre o autoteste. Também temos o QR Code e link disponíveis para o documento contendo as diretrizes para a distribuição de autotestes de HIV no Brasil e também o QR Code para a nota técnica citada. No documento das diretrizes, são discutidas as estratégias para a distribuição de autotestes do HIV. Essas estratégias incluem a distribuição primária, onde o autoteste é realizado pela própria pessoa que o retirou, e a distribuição secundária, onde o autoteste retirado pelo usuário será entregue a outra pessoa para a utilização. Os documentos que norteiam o diagnóstico da infecção pelo HIV, hepatites virais e sífilis e abordam as diretrizes nacionais são os manuais técnicos do Ministério da Saúde. E as recomendações ali contidas são baseadas em evidências científicas e consideram critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Temos, então, a portaria número 29 de 2013, que aprova o manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos e crianças, que está em sua quarta edição. A portaria número 25 de 2015, que aprova o manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais, que está em sua segunda edição. E a portaria número 2012 de 2016, que aprova o manual técnico para o diagnóstico da sífilis, que também está em sua segunda edição. Nessa página, temos o QR Code e link disponíveis para acesso rápido aos manuais. Agora, vamos seguir para os anexos que contêm informações extras sobre o tema da apresentação. Como responsabilidades e atribuições das empresas fornecedoras de testes rápidos, estão o fornecimento de testes rápidos ao Ministério da Saúde, o envio de testes para avaliação lote a lote por parte do INCQS dos lotes fornecidos ao Ministério da Saúde, a disponibilização de um serviço de atendimento ao consumidor gratuito para atendimento aos profissionais da rede de atenção à saúde, disponibilização de saque 24 horas gratuito aos usuários de autotestes de HIV, disponibilização de vídeo e manual instrutivos para capacitação à distância sobre procedimentos de testagem rápida específicos do insumo fornecido ao Ministério da Saúde, e, por fim, a investigação e devolutiva aos serviços e ao Ministério da Saúde sobre notificações de intercorrências com testes rápidos recebidas da rede de atenção à saúde. O Ministério da Saúde também disponibiliza outros guias com informações importantes, como o Guia Prático para a Execução de Testes Rápidos para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV, sífilis e hepatites B e C disponíveis no QR Code e link ao lado. Nele, podemos obter orientações sobre temas como responsabilidades e atribuições dos serviços que ofertam a testagem rápida, armazenamento e transporte dos testes rápidos, registros de intercorrências com testes rápidos e sobre capacitações dos profissionais executores de testes rápidos, que também podem ser acessados no Guia para Planejamento e Oferta de Capacitações em Testagem Rápida para a Diagnóstico da Infecção pelo HIV, sífilis e hepatites B e C, através deste link na tela. Outro documento é o Guia Rápido Recebimento de Insumos Laboratoriais. Para acesso, você deve acessar o SyslogLab, na aba Menu Principal, clicar em Documentos e, após, clicar em Guia Recebimento Insumo. Ou, para acesso rápido, você pode acessar através do QR Code ou link disponível ao lado. Aqui temos a lista de referências utilizadas na produção deste documento e que podem ser consultadas por vocês através dos links. Legenda Adriana Zanotto Encerrando a apresentação, a equipe de diagnóstico do DAT fica disponível para contato através do e-mail diagnóstico.gov.br. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto